Fala meus bons! Belezinha? A vida do brasileiro não é fácil, não é mesmo? E parece que o povo faz de tudo pra complicar. E quando eu falo povo, eu tô dizendo o povo de fora. Eu tô falando dos internacionais. Eles parecem que gostam de complicar ainda mais a vida do brasileiro. Veja bem, o passaporte brasileiro, ele consegue viajar pra vários lugares sem muito problema. Quando eu falo problema, eu tô querendo dizer assim, sem tanta burocracia. Quando você quer vir para o espaço Schengen, eu falo assim, não sei se tá certo não, mas eu falo assim, que são mais ou menos 26 países, você não precisa de um visto. Ou seja, aquele carimbo que você precisa ter pra poder ir pros Estados Unidos, você não precisa pra vir aqui pra Europa, dentro desse espaço que eu comentei. Você pode vir pra cá, ficar 90 dias como turista, sem problema algum. Tranquilo, tranquilo. E isso também é uma coisa boa, por exemplo, pra quem tá buscando fazer a cidadania italiana. Porque você quer buscar sua cidadania, você quer vir aqui pra Itália. A Itália faz parte desse espaço que eu comentei. Então você vem como turista e dá entrada no seu processo de cidadania. Quando você chega na fronteira, né, com os oficiais ali, pode ser que tenha um probleminha dele perguntar, ah, o que você tá vindo fazer aqui? E aí você fica naquela, né? Eu falo que é turismo ou eu falo que é cidadania? Aí vai de cada um, né? Aí vai de cada um, da cabeça de cada um. Só que isso tá mudando. O que? A cidadania? Não. Essa é a ideia do visto. Você não precisa ainda do visto e nem vai precisar do visto. Porém, porém, tem um probleminha que eu comentei no começo do vídeo que eles fazem pra dificultar a nossa vida e que vai dificultar a vida do brasileiro. E esse probleminha se chama ETIAS ou ETIAS. E o que que é esse tal desse ETIAS? O ETIAS é um formulário online que você vai preencher. Na verdade, você vai entrar no site, no site do ETIAS, vai preencher o formulário e vai precisar de três coisas. Você vai ter que enviar para essa, vamos chamar assim, esse órgão competente o seu passaporte, o seu e-mail e o seu cartão, né? O cartão de crédito. E aí, porque pra poder você pagar por esse formulário. E aí você fala assim, ah, Isaac, quanto custa? Eu, na verdade, assim, quanto custa? Eu não sei dizer quanto custa, mas uma coisa que não custa nada. Que não custa nada pra você, mas vale muito pra mim, é o bendito do like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, conteúdo que eu falo bastante sobre viver na Itália, sobre vir pra Itália, principalmente sobre estudar aqui na Itália e também viagens, eu peço que você também se inscreva no canal. Então, deixa aquele likezinho porque você vai estar me ajudando a continuar produzindo. Mas voltando pro bendito do ETIAS, o que é esse ETIAS? O ETIAS é uma segurança que a Europa quer ter com aquelas pessoas que não precisam de visto. Então, assim, você vai preencher o formulário. Ah, Isaac, eu posso ouvir o formulário? Ainda não. Por que ainda não? Porque ele só vai entrar em vigor em novembro de 2023. Então, por enquanto, você consegue vir bem tranquilo sem nenhum desses problemas. Mas a partir de novembro de 2023, você vai ter que ter este formulário junto com você quando você vier aqui pra Europa. Mas ele funciona mais ou menos assim. Você vai fazer, você vai enviar o seu passaporte, você vai enviar o seu e-mail, porque o seu formulário é digital. Você faz tudo isso através da internet mesmo. Então, eles vão enviar um PDF pro seu e-mail. E você vai ter que mandar o seu cartão de crédito. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse negócio de cartão de crédito, que tá aqui, ó. Matutona. Mas é conspiração minha, tá? É conspiração minha. Não sei se é bem por aí, não. Mas vamos continuar com o formulário. Então, você vai preencher esse formulário, vai enviar. A Europa, o responsável por esse serviço, ele pede que você faça isso até três dias antes do seu voo. Pra não ter nenhum problema pros profissionais conseguirem, os oficiais conseguirem olhar a sua documentação, pra saber se tá tudo certinho, depois enviar pra você de volta e você conseguir fazer um voo bem tranquilo. Isaac, eu vou ter que fazer isso toda vez que eu for pra Europa? Tá podendo, hein, meu amigo? Eu vim no peró pra tantas vezes assim. Mas belezinha. Você vai precisar disso uma vez a cada três anos. Uma vez a cada três anos, você vai enviar essa autorização. Você vai pedir essa autorização pra viajar pra cá. Mas vamos agora aprofundar um pouquinho mais sobre o que é esse ETIAS e por que ele pede alguns documentos seus, principalmente o cartão de crédito. Porque, assim, a ideia do ETIAS é a segurança da Europa, certo? Então, quando ele tem o seu passaporte, o seu e-mail, que na verdade é pra enviar pra você, e o seu cartão, cartão de crédito ou de débito, isso é uma forma da Europa controlar completamente quem tá vindo pro seu território. Porque, como você não precisa de um visto, você, em teoria, entra muito fácil aqui. Então, eles estão querendo controlar, mapear quem é que tá vindo pra cá e os antecedentes de quem tá vindo pra cá também. Quando eu falo antecedente, eu não tô falando sobre o pai, a mãe, o avô, não. Eles estão querendo saber o seguinte. Essa pessoa que tá vindo tem algum problema na justiça? Tá atrevendo a justiça? Cometeu algum crime? Que crime essa pessoa cometeu? Então, vai complicar muito pra quem tem alguma pendência na justiça. Isaac, eu tô devendo uma geladinha pro meu vizinho. E aí, como é que faz? Eu não acho que isso vai complicar tanto, não. Eu acho que eles estão preocupados, eles estão mais preocupados com a questão de drogas. Se é alguma pessoa que teve algum problema com drogas, seja vendendo, ou teve algum problema nesse sentido, ou então também um negócio relacionado a... Eu vou deixar um nome aqui, porque é um nome que eu tenho medo do YouTube pegar no meu pé. Tá escrito aqui, ou então tráfico de pessoas. Tudo isso ele vai tá mapeando. Então, ele vai ter a sua conta, porque ele vai ter o seu cartão, então ele vai saber mais ou menos ali a questão da movimentação que você tem. Não vai saber de sua movimentação, porque também seria muito invadindo a sua privacidade. Mas ele vai ter um controle bem maior do que teria quando você chega aqui. E a intenção do Edias é exatamente essa. Controlar quem tá vindo e saber se essa pessoa tem algum problema na justiça ou não. Então, por isso que eles pedem que você faça isso pelo menos três dias antes. Por quê? Porque eles vão fazer um mapeamento de quem você é, e aí vão enviar pra... vão pegar essas informações, vão enviar pra alguns departamentos da Europa, pra eles terem esse controle. E aí, a partir disso, eles analisando, vendo que você não tem nada, não tá devendo ninguém, eles vão autorizar você vir pra cá. O visto, ainda você não vai precisar do visto, né? Você pode vir sem o visto. Só que eu acho assim, eu acho engraçado, entre aspas, isso, porque você não vai mais precisar do visto. Você quer dizer, você ainda não precisa do visto, mas você precisa de uma autorização. Então, é meio que eles não querem obrigar uma pessoa, né? Um país que é parceiro a pedir o visto, ou seja, mudar essa ideia do visto, mas eles criam uma coisa que praticamente tá controlando você do mesmo jeito. Dizem aqui, isso é só pra brasileiro? Não, gente, isso não é só pra brasileiros. É pra todo cidadão que não precisa de visto pra entrar no espaço que eu comentei. O brasileiro, por exemplo, é um desse grupo de pessoas, né? Desses cidadãos. Pois bem, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa medida. Se vocês acham que é ok, tudo bem, porque vai proteger o território deles, tá certo fazer isso. Ou então, vocês acham que não, que isso é um abuso, a gente é parceiro, ninguém precisa disso pra poder, a gente não precisa de visto pra entrar, então por que a gente precisa dessa autorização pra poder entrar? Isso aí eu tô achando muito autoritário. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa medida, que vai entrar em vigor em novembro de 2023. Peço que você deixe um like, que você se inscreva no canal e tamo junto!